Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Ensinando Minha Namorada a Operar do Zero Na aula de hoje a gente vai falar sobre a estratégia do pivô Que é uma estratégia que vocês me pedem muito lá no Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram ainda Tu tá perdendo tempo lá, eu posto todos os dias minhas operações Dia a dia, respondo dúvidas, um monte de coisa Então pega o teu celular e me segue agora Arroba Bruno Roches Lembrando que essa aqui é o episódio número... Cinco Cinco Da série Ensinando Ela a Operar do Zero, tá? Então a gente já falou sobre suporte e resistência, noções básicas, gerenciamento Pullback, throwback E tá tudo aqui pra você poder assistir na descrição a playlist completa, tá? Então se você tá chegando em paraquedas agora Tem a playlist completa lá, beleza? E aí, tá ansiosa pra poder aprender? Ah, com certeza Então é isso Vamos lá então, rapaziada Seguinte, vou ensinar pra ela como operar a estratégia A gente vai ver alguns exemplos aqui na prática no gráfico, tá bom? A gente vai depois colocar ela pra poder operar na conta demo, ok? Ela ainda tá na conta demo E depois a gente vai passar e fazer uma série de vídeos sobre a conta real Ela operando em dez vídeos, ok? Então, bora lá pra tela aqui do iPad Pra poder ensinar pra ela a estratégia, certo? Bom, tu sabe o que é no mercado financeiro um pivô? Não Bom, nós temos três tipos de movimentos, certo? Movimentação lateral Certo Movimentação de alta E a movimentação de baixa, tá? Nesse momento A gente vai esquecer completamente a movimentação lateral, tá? A gente só vai utilizar agora As movimentações ou de alta ou de baixa, ok? O que é um pivô? A gente sabe que é uma tendência Quando existem topos e fundos Ascendentes Ou descendentes Tá? Pra ele fazer uma tendência ou de alta Fazendo ascendentes Ou descendentes Topos e fundos menores, tá? Legal Quando o preço faz esse padrão aqui, ó Que ele pega aqui um fundo Sobe Vem até um ponto Depois ele corrige E volta pro ponto anterior Isso aqui Não é tendência Isso aqui ele tá com níveis iguais Certo? Certo Então isso aqui A gente não vai levar em consideração Pra ele ser um pivô O que ele tem que fazer? Eu vou desenhar primeiro a estrutura de um pivô de alta O pivô de alta Ele é formado por um fundo Certo? Aí esse fundo Ele vai até um certo ponto Depois Ele forma Aqui em cima Um novo topo Ok? Primeiro eu vou fazer o exemplo do pivô de alta Tá? Pivô de alta Depois esse topo Ele faz uma movimentação de correção Certo? Só que essa correção Ela não pode ser do mesmo tamanho Ou ultrapassar o nível anterior Tá? Então aqui ele faz um novo fundo Ok? E aí depois Nós temos um novo ciclo de impulsão Novo ciclo de impulsão Beleza Só que aí É o seguinte Nós temos esse nível aqui Tá? Quando o preço chega aqui A gente não sabe se isso aqui é uma resistência ainda Por quê? Ele precisa ter? Dois toques Dois toques O preço Ele tem algumas possibilidades Quando ele bate aqui A primeira possibilidade é Cair Isso vai Mostrar pra gente Uma resistência Lembra que eu falei Que a gente não vai pegar A par lateralizada? Se ele pega aqui Esse segundo ponto E respeita como resistência Nós temos exatamente Isso aqui Ou seja Não é um pivô Essa aqui é a primeira possibilidade A segunda possibilidade É ele fazer isso aqui Ele bater E romper Tá? Se ele realiza Esse segundo Movimento aqui Nós temos um pivô O pivô Ele é justamente Essa estrutura Onde nós temos um fundo Um topo Um fundo E aí Ele rompe Esse topo aqui Certo? Então o pivô Ele é tipo um N Ele é isso aqui Tá? Ou seja Se a gente pega Por exemplo Uma tendência Vamos lá Ele faz assim 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 Onde nós temos os pivôs Aqui O primeiro pivô Aqui Por quê? Porque ele perde Esse topo A gente tem um segundo pivô Aqui Porque ele perde Esse topo A gente tem um terceiro pivô Aqui Porque ele perde Esse topo A gente tem um quarto pivô Aqui Só que a gente não tem aqui Porque ele fica lateral Tá vendo? E aí nós temos um pivô de baixa Que ele é Isso aqui Então temos aqui um topo Temos aqui um fundo Temos aqui um topo Menor que o anterior E aí ele perde Esse fundo Então aqui nós temos um pivô Olha só Nós temos esse topo Esse fundo Esse topo E ele perde Então isso aqui seria um pivô Grande Aqui nós temos um fundo Um topo Um fundo E ele perde Então aqui nós temos mais um pivô Na verdade aqui seria Assim Tá? Então aqui estão os pivôs do gráfico Beleza? Quando a gente vai operar Esse tipo de estratégia A gente quer, por exemplo Encontrar um par Que esteja primeiro Ou em tendência de alta Ou em tendência de baixa Vamos supor que primeiro Ele esteja em tendência de alta A gente vê lá o gráfico assim Beleza? Subindo 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 E aí ele faz essa estrutura aqui Ele começa a corrigir Começa a corrigir E aí ele vem E ele rompe pra cima aqui Essa região Tá vendo que ele faz O mesmo desenho que eu te mostrei Aqui Aqui Como se fosse um N E aí o que vai acontecer? Ele vai deixar essa região O que acontece? Quando nós temos Essa movimentação aqui De fundo, topo Fundo e topo Muita gente Vai aproveitar Pra comprar Nesse ponto Porque é a retomada do preço E o preço vai montando escadinhas Assim ó Ele faz aqui esse topo Faz aqui um fundo Rompe esse topo Ele vai Faz a impulsão Faz a correção Pega aqui Sobe Rompe esse topo Faz a impulsão Corrige Pega esse topo rompido E sobe de novo E vai montando essa escada assim Certo? Certo Então a gente precisa pegar Nossa operação Bem nesse ponto aqui Como se fosse um trollback Tá? Qual que é a diferença Do pivô Pra um pullback E um trollback? No caso do trollback A gente precisaria De uma região Assim, certo? No pivô A gente só precisa ter O primeiro toque assim Ok? Então olha só Se a gente pega aqui No gráfico Olha o que aconteceu Aqui ó Aqui ó A partir desse ponto Certo? Ó Ele deixa aqui Esse topo Aí ele cai Faz esse fundo Tá vendo? Faz esse topo E aqui a gente precisaria Esperar ele perder esse fundo Como que eu sei Que é um fundo? Porque depois de uma Boa impulsão De velas vermelhas Ele fez aqui O respiro com a vela verde Aí ele veio E rompeu Depois ele veio Deixou esse fundo aqui Ó Tem a vela verde Tá vendo? Veio pra cá Pegou no fundo anterior Realizou o pullback E caiu Depois tá vendo que ele veio Deixou esse fundo aqui Pegou aqui Caiu Tá vendo? Ele é montando essa escadinha E a gente pega Nossas oportunidades Bem nessas escadinhas Aqui do preço A gente pega bem aqui ó Rompeu aqui Pega aqui Aí rompe aqui Pega aqui Rompe aqui Pega aqui E existem vários tipos de pivôs Vários tipos de oportunidades Que a gente pode pegar Tem o pivô Que ele é um pouquinho Mais demorado Onde por exemplo O preço sobe Depois ele vem Cai um pouquinho Depois ele vem Começa a subir de novo Aí ele rompe aqui Essa região E vai dar a oportunidade Tem o tipo de entrada Que ele é um pouco mais rápido Que por exemplo O preço vai tá subindo 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 Aí ele faz por exemplo Um, dois candles aqui Aí ele vem e pega aqui Dois candles vermelhos Vem e rompe essa região Ou tem também Um caso mais rápido Que ele vem Pega aqui esse candle Esse candle Esse candle Aí ele vem Faz apenas um candle vermelho Aqui E ele já vem E já rompe essa região Certo Aqui no caso Ele faz o mesmo movimento Se for parar pra analisar Ele vem Faz a alta Faz a baixa E rompe Ainda fazendo o N Certo Então a gente vai ter Movimentação assim Na alta Ou movimentação assim Na baixa Sempre aproveitando As regiões Dessas zonas Pra tá pegando operação E diferente do suporte resistência Que a gente precisa ver Pô Qual que é a região Que eu vou traçar A estratégia do pivô Ela tem uma região Bem definida Que é onde você vai traçar De fato Que é onde? Bem no corpo do candle Então por exemplo Vai ter Marcado aqui Pô Subindo 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 Supor que o pavio Desse candle Seja assim Esse aqui assim Esse aqui assim Subindo Aí ele faz a correção Em um candle Assim E aí ele faz o rompimento Aqui assim Onde é que tu vai ter A sua entrada Onde é que tu vai marcar A sua linha A sua linha Tu não vai traçar No pavio Tá Tu vai traçar sempre No corpo do candle Ok Então ó Aqui Bem aqui Por que aqui? Porque você pega o corpo Desse candle aqui Desse candle aqui Certo? Então Dessa forma Alguma dúvida? Não Tu acha que você consegue Pegar aqui o gráfico e fazer? Sim Então ó Antes da gente passar Pra corretora A gente vai mostrar Alguns exemplos Na plataforma TradingView Que é a plataforma Que a gente utiliza Pra poder realizar estudos E tudo mais Tá? Bom Vamos abrir aqui O TradingView Então Provavelmente as pessoas Estão começando agora São mais iniciantes Vão ter algumas dificuldades De enxergar E poder Analisar as tendências Tá? Então pra isso Eu vou colocar aqui Junto com vocês Um indicador Que vai facilitar Esse processo De saber Pô Tá numa tendência de alta De baixa Tá lateral Ó Vamos colocar ele aqui junto Depois eu vou mostrar Como coloca na corretora Tá? A gente vai vir aqui Em indicadores A gente vai Colocar aqui Uma média móvel Exponencial Ok? Dessa forma E a gente vai mudar Aqui o período dela Pra 21 Certo? Então a média móvel Exponencial Período 21 Aí o processo É muito simples Se o preço Estiver abaixo Dessa linha Da média móvel A gente pode interpretar Que tá numa tendência De baixa Se ele estiver Acima dela A gente pode interpretar Com uma tendência de alta E se a média Estiver muito deitada Muito lateral A gente entende Que o mercado Tá lateral Ok? Então a gente só vai pegar As oportunidades Quando o mercado Estiver longe Da média Tá? Como é o caso aqui Onde o preço Ficou praticamente O tempo todo Aqui nessa queda Abaixo da média móvel Tá? Então vamos lá Olha só Aqui O que aconteceu aqui? Vamos pegar aqui O replay Aqui o mercado Estava lateral Certo? Olha como a média móvel Fica de lado Fica deitada Sim O mercado estava aqui Na região de suporte Resistência Região de resistência Suporte Beleza Não é o cenário ideal Agora aqui Ela começa a romper A média pra baixo E a média começa a deitar Começa a virar Então opa Já fica interessante Pra gente poder operar Só que o que a gente precisa? A gente precisa Que o preço faça o que? A gente precisa Que o preço Pegue aqui E faça Um candle assim E depois Ele volte a cair Romper nessa região E assim A gente vai ter uma região De entrada Aqui Tá vendo? Dessa forma Sim Pra quando ele voltar Aqui em cima Pô Voltou Pegou Você pega a sua entrada Retração Ele vem Pega E tu consegue ganhar a operação Certo? Vamos lá então A gente precisa desse cenário Olha lá Fez aqui um candle de alta Então a gente já pode fazer o que? A gente já pode traçar Essa região aqui E já ficar esperto Esse aqui é um fundo do preço Se ele fizer aqui O rompimento desse fundo A gente já pode pegar a operação Porque ele tá abaixo da média Vamos ver Olha lá Tentando romper a média pra cima Olha lá O que ele fez agora? Fez um pivô Por que um pivô? Topo Fundo Na verdade ele não fez Porque ele precisa romper esse fundo Mas se ele romper Confirmou ele Tá vendo? Sim Legal Então olha só Vamos ver Olha lá Tá querendo romper esse fundo Não rompeu ainda Lembra? Quem que romper É o corpo do candle Não rompeu Não rompeu Rompeu Agora aqui nessa região A gente já pode aproveitar E tentar pegar uma oportunidade Olha lá Tá vendo? Então aqui você conseguiria pegar Uma operação vitoriosa Certo? Porque o preço Ele fez aqui A retomada Pegou aqui nessa região Você entraria vendida E você conseguiria uma vitória Agora o que você vai fazer O seu novo fundo Foi estabelecido aqui Certo O preço ainda tá Abaixo da média móvel Então você vai esperar Tá vendo que ele vai fazendo Os topos descendentes Ó Sim Fez topo aqui Fez topo aqui Fez topo aqui Fez topo aqui Tá fazendo topo aqui Agora O que é o topo? Parece a parte mais alta do preço Antes da movimentação de baixa Vamos ver aqui agora Tá querendo subir Beleza Cair Olha lá Rompendo o fundo Olha lá Tá vendo que aqui ele rompeu Esse kendo nasceu Deixou o pavio Ou seja Em algum momento Esse kendo de M5 Ele subiu Tocou Daria pra ter pego a entrada E aí ele derreteu Tá vendo? Ou seja Mais uma operação de vitória Tudo bem Isso aqui não seria a operação mais Bonita possível Porque ele rompeu aqui Como é que ele rompeu? Como é que ele rompeu aqui no caso? Por que que a entrada não seria legal? Porque a gente tem um rompimento fraco Porque a menor parte do corpo dele Que tá pra romper Sim, mas aqui é um exemplo E tá da feia Mas é uma entrada, tá? Então agora vamos ver A gente tem que esperar ele fazer um novo fundo, tá? Ah, aqui ele fez Aqui ele fez um fundo, ó Tá vendo? Tá vendo que ele pegou aqui e fez um fundo, ó? Sim Aqui Então, ó No momento que nós estamos 2x0 Já daria pra pegar um dia de meta batida E daí cai fora, tá? Olha lá, ó Vamos ver Olha lá, ó Movimentação linda aqui, ó Que ele fez Desceu Pô Tá Aqui, pessoal Ele rompe esse fundo, tá? E a gente precisa pegar uma entrada aqui Às vezes ele vai romper E não vai voltar pra dar oportunidade, tá? Vamos ver, ó Olha lá Deixou mais um fundo Ou seja Nós anulamos essa entrada Não teve nem Não teve operação Traz a marcação pra cá Porque agora esse é o nosso novo fundo Ok? Vamos ver, ó Olha lá Preço caindo Ó Quase pegou aqui E também formou um novo fundo Olha só Formou um novo fundo aqui Olha lá Ele pegou E milimetricamente Respeitou Quase dando uma derrota Mas aqui Tá Então aqui a gente teve uma entrada Que foi uma vitória Milimetricamente Aqui Já pegou três vitórias Agora só precisa esperar ele romper Esse fundo Certo? Olha lá, ó Respeitou o fundo duas vezes Tá lateralizando Agora Olha só o que ele fez Ele rompeu a média pra cima Inclusive Ele rompeu Esse fundo aqui Tá? Talvez, ó Pegando uma entrada aqui Ainda assim, ó Bem nesse fundo, certo? Corpo do candle Olha só Outra vitória Milimétrica Só que ele tá tentando fazer aqui Ele tá tentando reverter Certo? Ó Tá rompendo todos os fundos pra cima Ele fez aqui, ó Fundo Topo Fundo Rompeu Pivô de alta Então ele tá querendo reverter A tendência Então aqui, ó Consegui pegar mais uma vitória Agora que eu identifiquei Que o preço rompeu a média pra cima A média tá virando pra cima Eu vou buscar agora Pra operações de compra Então eu preciso esperar agora Ele formar topos Ó Formou aqui um topo Romper esse topo pra cima E pegar uma entrada Vamos ver se ele faz isso Em algum momento, né? Ó Voltou a média pra baixo Rompe esse fundo Então a gente cancela As operações De compra Essa entrada aqui Pegaria, certo? Porque, ó Preço abaixo da média Rompeu o fundo anterior E mais uma vitória Agora ele faz um novo fundo aqui Já foi 3, 4, 5 vitórias Olha lá Rompeu o fundo Então a gente precisa Esperar ele voltar pra cá Pra pegar mais uma operação Ó Mais uma entrada E aqui sim A gente teve uma Vitória Tá? Porque Por no corpo do candle Seria um pouco mais pra cima Aqui onde eu marquei Mas talvez Pô Pegando ele na hora da operação Talvez seria empate Ou ter derrota Mas aqui Onde o preço tá E seguir na lógica da estratégia Sempre no corpo do candle Vitória Tá? Então até agora A gente teve aqui Umas 3, 4, 5 6 vitórias 6 vitórias Você operando com Entradas de 25 reais Com um payout aí De 87% Que na maioria das vezes Fica na corretora Você vai ter aqui 21,75 de lucro Em cada operação 21,75 Vezes 6 vitórias Seguidas Um lucro de 70,30 reais Operando aqui Num espaço de tempo De De 3,5 horas Certo? Isso com entradas fixas De 25 reais Conseguiu entender A lógica da estratégia? Sim Mas o mais importante É entender que Essa estratégia Você tem que operar Quando o gráfico estiver Assim ó Em tendência forte Tá? Assim Quando ele estiver Lateralizado Que é o caso aqui ó Por exemplo aqui ó Aqui Aqui A gente não pega Nenhuma operação Tá? Bom, tu acha que tu consegue Pegar a corretora já E traçar E operar a estratégia? Vamos ver Vamos ver então Para isso então Eu tenho que identificar Uma tendência forte Quer colocar um indicador Para te ajudar? Melhor Tá, então para você Colocar indicadores Na Cotex É aqui E aqui você vai ter todos O Alligator Boling Brands Fractal Cloud Supertrend E aqui nós temos As Moving Average Que seria Média Móvel Tá? Aqui a gente vai colocar Ela no EMA EMA Que seria Média Móvel Exponencial Período 21 A cor Tanto faz Né? E Pronto Agora é só Seguir aqui ó Ó Já sei se você já viu EuroCHF Ó EuroCHF Tá bacana Tem lista de baixa Tá rompendo o fundo Desse candle verde Então já pode traçar Isso A falta de 18 segundos Agora você tem Tanto no EuroCHF Uma possível entrada Quanto no USDJPY Você tem que arrumar O seu tempo de entrada Vai virar agora Para 6h20 Ou seja Para 6h25 Né? Olha lá 5 segundos 4, 3, 2, 1 Eu colocaria alerta nos dois Tanto nesse Quanto no outro Clica Clica Coloca o alerta Mais próximo Da linha amarela Mais é bom Mais é baixo Aí Vê como é que tá EuroCHF Feio Quer dizer Tá Seguindo Tem que ser de baixo Olha lá EuroCHF Nós temos aqui Essa região de fundo Pode fazer a entrada Para 35 Venda Pegou abaixo da linha Ainda Só um pouquinho Eu tava com esse nariz Na hora que bateu Eu tava E vai ficar no vídeo Tá? Ai que impécil Pega duas Pega duas vendas agora Pronto O que que aconteceu? Olha só Tu tá com duas vendas Na região certa De 5 reais E uma errada Um pouco mais abaixo Significa que Se respeitar Onde tem que respeitar Você ganha Por quê? Teoricamente Você vai perder 5 reais Mas você vai ganhar Duas operações De 10 Então tu vai ganhar Por exemplo 8 reais Mas vai perder 5 Então tu sai positiva ainda Não é o ideal A você fazer Mas é só pra você Consertar O erro que você fez De pegar fora Tá? Então teoricamente Você tá comentado De 15 reais Eu posso ganhar Todas Você pode ganhar todas Verdade Temos que esperar Apenas 50 segundos Para ver Se essa operação Vai respeitar ou não Lembrando Nenhuma estratégia É 100% Assertiva E as estratégias Elas são cíclicas Temos ciclos positivos Cícolos negativos E ciclos de empate Para cada estratégia Que a gente utiliza No mercado Nada funciona 100% Até Se existisse algo 100% Era só colocar Todo o dinheiro Que a gente tinha E operar Igual um maluco Para ficar Trilhanário de uma vez Então Bora esperar Esses 20 segundos O que você acha? Você acha que vai respeitar? Que não vai? Eu acho que eu vou ganhar as 3 Vai ganhar as 3? Uhum Vamos ver Tem 20 segundos então Ele vai cair mais Vou ganhar as 3 Falta 3 3 2 1 E Ganhei As 3 Boa Então aqui pessoal Operação simples Tem esse de baixa Marcou o fundo Rompeu Candle bonito de rompimento Essa é a estratégia do pivô O que você achou? Você achou mais fácil? Achou mais difícil? Me conta aí Eu achei Eu acho que um pouco mais fácil Pelo menos para conseguir enxergar Porque se você vai desenhando N's na sua cabeça Você consegue enxergar um pouco melhor Agora o suporte resistência Você tem que ter uma visão Um pouco mais macro Por exemplo Para colocar E drawback e pullback Você precisa avaliar bastante também De acordo com o suporte resistência É Você precisa saber o suporte resistência Para poder conseguir pegar pullback e drawback Não dá para você pegar sem saber o outro No caso O suporte resistência Acaba sendo a base de tudo Você vai ver que todas as instâncias Que a gente vai aprender Vai ter alguma coisa a ver com o suporte resistência É muito importante saber Aqui no caso Ele é um pullback Também o pivô Essa operação aqui Não deixa de ser um pullback De um fundo rompido Não de um suporte Mas sim de um fundo E esse fundo Acabou utilizando o conceito De suporte resistência Querendo ou não Então tudo acaba voltando Para o suporte resistência Mas sim O pivô é mais fácil Porque tem todas as regrinhas Pô Média móvel Está para baixo Vou pegar a operação de venda Pô Está distante da média Legal Pô Tendenciazinha bacana Show Ah Rompimento Marca aqui Ah O suporte resistência A gente fica meio preso Tipo assim Ah Encontrei lá o suporte resistência Vou traçar onde Vou traçar Cadê Qual que estava legal Aqui o suporte resistência Aqui ó Pô Vou traçar minha linha onde Minha linha vai ser aqui em cima Vai ser aqui embaixo Vai ser aqui Onde é o melhor ponto Já na estratégia do pivô Você tem a regra definida Ó No corpo do Kendo Então Tem todas essas questões Então tu achou mais fácil Eu achei mais fácil Se fosse você Escolher uma estratégia Para você operar Todos os dias Seria pivô Então Tu acha Ou não sabe ainda Não sei ainda Tá O que o pessoal tem que fazer Então Quem está assistindo Tem que Seguir o programa no Instagram Tem que Se inscrever no canal Dar like nesse vídeo E acompanhar os próximos vídeos também Da série Estando ela a operar Porque depois que a gente postar O último vídeo Ainda falta ensinar ela Sobre linha de tendência Sobre retração de Fibonacci Sobre armadilhas E sobre Só isso E depois que a gente postar A última aula A gente vai começar a série Já na conta real Já com 400 reais Que ela vai depositar Eu não vou passar sinal para ela Eu vou vê-la operar Depois que ela finalizar As operações Eu vou falar assim Ó Tu errou aqui Aqui Acertou aqui Aqui Beleza E aí Preparado Não Mas é isso Então pessoal Um grande abraço Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o like Me seguir no Instagram E deixar aqui embaixo O feedback de vocês Nos comentários Beleza Então é nóis Tamo junto E Tchau 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 Tchau, tchau.